Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou na cidade de Torres. Eu quero te mostrar essa linda casa suspensa. Gente, esse projeto, um desses projetos, dessa consultora, foi premiado a nível mundial no Canadá. Gente, a arquitetura, o design desta consultora é fenomenal. E hoje eu quero te mostrar esse lindo apartamento, que na verdade é uma casa suspensa de 335 metros privativo, quatro suítes, uma piscina suspensa com área de lazer privativa aqui na casa. E o melhor de tudo, decorado, meu caro. Você não precisa fazer nada. Olha só, gente. Eu entrei então pela porta. Ali a porta tem automação, tá? Com senha também, com a digital. Aqui já é o living do imóvel, tá? Sala, lareira aqui com... Vou encostar a porta. Lareira, gente, ela é a álcool. Lareira ecológica. Note que aqui embaixo, ó, todo de granito branco, Paraná. Aqui a gente tem umas madeira com laca. Gente, olha só. Descobri aqui um armário sem querer, meus caros. Olha que bacana. Começa isso aqui, né, gente? Tem várias coisinhas aqui que eu quero te mostrar. Essa lareira linda, maravilhosa, televisão, sala de estar. Olha o que tinha atrás de mim, gente. Olha só. Ó, aqui mais uma salinha de espera, ar-condicionado, combinando. E essa porta aqui, gente, eu acesso os quartos. Eu já vou te mostrar. Mas deixa eu fechar ela aqui, só pra te mostrar um detalhe. Olha como fica legal isso aqui. Parece que não tem quarto. Parece que o azul, né? Ele se interliga todo. Olha que diferente. Bacana, né? Então, aqui o nosso living. Acabei de te mostrar. Gente, todos esses móveis e projetos foram portados pela Sacaro Móveis. Uma das mais alto padrão e renomadas e conhecidas empresas de móveis aqui. Caríssima, por sinal de contas, né? Não é cara. É alto padrão, vamos dizer assim, né? Gente, olha só que living maravilhoso. Sala de estar, sala de jantar, cozinha, espaço gourmet, área de serviço, tudo junto aqui. A minha esquerda aqui, caros, ó. A gente tem o lavabo, ó. Dá uma olhada aqui. Olha só o lavabinho. Gente, que cheirinho bom que tá aqui esse apartamento. Vocês não têm noção. Lindo, maravilhoso. Tudo de branco para aná. A própria cuba esculpida, gente. Olha só, com LED aqui, torneira preta, com estilo fosco. Olha só que legal esse espelho, estilo bronze. Aqui, meus caros, ó. Vem cá, vamos lá. Vou te mostrar. Atrás de mim, você nem imagina o que tem aqui. Olha essa área de lazer da sua casa suspensa. Olha que espaço maravilhoso você tem aqui. Gente, tá até aqui pronto. O lugar é para você colocar o gelo e a champanhe. Para a gente assinar o contrato aqui e você comemorar a sua aquisição da sua mais nova casa aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Olha só, gente, ó. A piscina, ela é aquecida. Toda de concreto. Pastilha para toda pastilhada, tá? Gente, aqui a gente tem um detalhezinho integral, todo de madeira. Olha só. E ali, meu caro, ali tá o mar, ó. Tá vendo o mar ali? Bem pertinho do mar. Inclusive, nós temos uma cobertura à venda aqui nesse empreendimento. Linda, maravilhosa. Ela ainda não está decorada, mas você pode estar comprando ela decorada. Vai ser vendida sem decoração, mas você pode estar agregando o valor. Se você quer saber mais, clica nesse link aqui embaixo e vamos conhecer o empreendimento, tá bom? Olha só, meus caros. Então, esse lindo pátio aqui é seu, exclusivo seu. Só você tem acesso. Isso aqui é uma casa suspensa. São apenas nove casas no centro aqui da cidade de Toys, na praia de Toys, tá? Vamos lá conhecer mais? Gente, aqui eu li tudo pedra de verdade, ó. Pedra pau que a gente fala, né? Até vou chegar perto de umas aqui pra te mostrar, ó. Olha só. Gente, isso aqui dá uma mão de obra violenta pra colocar, ó. Pedra por pedra, ó. Olha só. Linda demais. E aqui, gente, todo o apartamento. Ele tem as luminárias com foco. Ele tem o foco, como é que eu posso te explicar? Multifocal, vamos dizer assim. Ele foca exatamente a luz ali, ó. Parece que as luminárias estão desligadas, mas estão todas ligadas. Mas de noite aqui deve ser uma maravilha. Olha só, gente. Vamos conhecer mais, então, dessa bela casa suspensa, né? Então, ali é a nossa sala de estar. Aqui é a nossa sala de jantar. Prontinho aqui, gente, ó. É só você encomendar aquela pizza. Corretor paga, sem problema nenhum. Aqui, meus caros, ó. Nós temos um balcão todo de branco absoluto. Olha só, gente, ó. Prontinho, prontinho, prontinho. Precisa fazer mais nada. Aqui a gente tem uma gaveta com os lixos, ó. Só tirar o saco ali de lixo depois. Aqui nós temos uma pia de inox. Temos aqui escoador pra botar prato, pra botar os talher. Aqui embaixo a gente tem uma cervejeira. Cervejeira não. Aqui nós temos uma lava-louça. Ó. Novinha. Quem gosta de lavar louça? A cervejeira tá à nossa direita, aqui embaixo, ó. Ali é a nossa cervejeira, embaixo do forno e do micro, nessa torre quente. Gente, mais armários aqui, ó, gente, ó. Aqui, meus caros, ó. Temos até uma... Nem sei o que que é isso aqui. Uma... Uma encheira de barro. Nosso fogão aqui, com top, exaustor. Agora eu tô vendo esse estilo mais redondinho, ó. Fica mais clean, né? Aquela coisa quadradona. E, gente, e olha aqui. Aqui é a nossa torre quente. Geladeira. Aqui, gente, olha só. Os armários, todos com vidro. Olha só que legal. Gente, esse projeto arquitetônico, ele juntou aqui o industrial com o residencial. Então, ficou uma coisa bem contemporânea mesmo, gente. Ficou muito bacana. Olha só. Concreto aparente no teto. As luminárias, que elas são multifocais. Que nem eu te falei, as focam exatamente um ângulo embaixo no chão, né? Com concreto aparente. E aqui, na cozinha, foi trabalhado com fitas de LED e madeira. Olha que lindo. Diferente, né? Aqui é a nossa área de serviço. Deixa eu te mostrar. Olha só. A área de serviço, secadora, a pia, armário. Aqui é um armáriozinho onde está os junkers, tá? As máquinas aqui, da água quente. Parte de máquinas. E vamos conhecer, então, agora a parte privativa. Os dormitórios. São quatro suítes. Quatro suítes independentes. Lembrando, 335 metros privativos na beira-mar praticamente de torres, gente. Eu vou deixar aqui embaixo o link para o site, onde você pode acessar e ter condições de pagamento. Tudo certinho, tá bom? Eles aceitam imóvel. Gente, eles aceitam imóvel em qualquer lugar do Brasil. Na verdade, eles estudam receber imóveis em qualquer lugar do Brasil. Vamos ser mais correto, mais certo, né? Na informação. Seja bem-vindo à primeira suíte. Na primeira suíte, já tecido. Tecido. Um grande espelho. Um lindo espelho. Com tecido aqui do lado também, ó. Espelho maravilhoso. Aqui a gente tem o banheiro já, à nossa esquerda. Todo ele maravilhoso. Detalhe de ouro aqui, gente, ó. Detalhe dourado, na verdade, né? Aqui no box do banheiro. Aqui a gente tem uma pia já esculpida em branco absoluto. Olha que lindo esses armários, gente, ó. Maravilhoso. Aqui, então, a cama do casal. Olha que quarto lindo, gente. Ali a gente tem uma sacada. Além da sacada, nós temos um parapeito de vidro. Uma sacadinha que não temos acesso. Mas tem um parapeito de vidro e uma porta janela de madeira. Eu vou te mostrar na suíte principal. Tu vai gostar muito, tenho certeza. Aqui a gente tem, então, ó. Olha que legal esse detalhe aqui na cama, ó. Isso aqui é bom pra eu te não cair da cama. Aqui a gente tem, então, a cabeceira. Toda estofada. Maravilhosa. Ripados. Gavetas. Televisão. Ar-condicionado. Prontinho. Até o ar-condicionado escurinho, combinando, então, com o quarto. Vamos acessar a segunda suíte, então, gente. Vem comigo. Olha só. Papel de parede em todos os corredores aqui também. Notou, ó. Que as luminárias focam exatamente, ó. Onde está. Você só vê a luz lá. Você não enxerga a luminária ligada, né? Vê que bacana essa luminária. Olha só. Por exemplo, parece que está tudo apagado, né? Aquelas lá parece que está apagado. Mas olha só o chão. Está todo iluminado, né? Esse quarto aqui, né? Olha, dos fundos ali, está um pouco mais aberto. Então, entrando mais luminosidade natural. Gente, o segundo banheiro da segunda suíte. Bem parecido também. Branco, né? Só que não tem os detalhes dourados. É um preto fosco. Olha que diferente, ó. Maravilhoso isso aqui. Gente, todos os banheiros. Na verdade, a casa inteira. Toda ela está com cheirinho de nova. Você não tem noção. Se desse para te levar o cheiro. Gente, olha só. Uma linda cama. Uma cabeceira com ripado. Um lustre lá. Mais LED ali. Lindo, lindo, lindo. E, gente, olha só. Até minha avó veio participar aqui. Olha o crochê que ela faz, ó. Crochê da veia. Estou brincando, gente. Tem uma mantinha aqui, gente. Olha só. Mas vai dizer que isso aqui não lembra a avó. Isso aqui lembra a avó, meu cara. Não tem como não lembrar. Lembra a tia, lembra a avó, né? Comenta aí nos comentários se lembra a tia ou a avó. Olha só, gente, ó. Aqui a gente tem, então, olha só. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Abertura de PVC. Laca muito bem. 70% do ruído, tá, gente? O vidro. Aqui a gente tem mais um vidro aqui, ó. E aqui é uma sacadinha, tá? Não temos acesso, infelizmente. Não temos acesso. Mas fica bonito. E aqui, uma porta e janela de madeira. Uma pontográfica que fala, né? Pra fechar e você ficar lindo demais com o layout desse prédio na frente, né? Vamos lá conhecer, então, gente? Ah, aqui os guarda-roupas, ó. Acabei não mostrando o outro. Mas é igual esse aqui, ó. Ó. Bastante espaço pra você estar guardando as suas roupas, suas meias, suas roupas íntimas. Vamos dizer outras coisas, né? Vamos lá, então, conhecendo a nossa terceira suíte. Vem comigo nessa mansão suspensa. Comenta aí se você conhece a cidade de Torres. Aqui, gente, ó, então. Acessando, então, a nossa terceira suíte. Uma linda e maravilhosa suíte. Aqui, gente, tem um banheiro bem parecido, tá, gente? Nicho nos fundos. Aqui é o branco absoluto. Aqui mais uma cama de casal. Aqui, gente, a cabeceira é diferente, ó. Olha que legal. Temos umas... Parece Junko Ratan. E aqui a almofada tranquila. Nossa terceira suíte linda, maravilhosa. Um detalhe com espelho, ar-condicionado preto combinando. E aqui, gente, na entrada madeira. Tá preparado agora pra conhecer a suíte principal? Vem comigo, então, conhecer. Acabei de entrar nela aqui. À direita nós temos o banheiro. Olha só que interessante. Um banheiro com duas cubas. Branco absoluto. Aqui, gente, no ripadinho, ó, a gente tem os armários, as gavetas. Olha que legal. Ó, tudo em branco absoluto. Torneira preta, fosca. Nós temos aqui um estilo de uma penteadeira. Pra as moças sentarem aqui, ó. Até vou fazer o seguinte, ó. Ela pode puxar o puff aqui. E sentar. E tá se preparando pra fazer aquela visita às suas amigas. Com a concorrência de quem é mais bonita uma que a outra. Aqui é a parte do banheiro. Detalhe, todos os banheiros têm piso aquecido. Beleza, gente? Aqui o box, tá? São dois chuveiros estilo cascata. Chuveiro de cima. Com água quente também, tá? E agora aqui, meus caros, ó. Olha só. Nós temos um close. Como você viu no início do vídeo. Um belo close. Um maravilhoso close. Ele e ela do casal. Bastante espaço. E aqui o nosso quarto. A nossa cama do casal. Uma grande cama queen. Maravilhosa. Toda estofada aqui atrás, gente. Olha só que lindo isso aqui. Meus caros, esse empreendimento é muito lindo. Você tem que vir conhecer a cobertura. Não tá pronta ainda. Tá sendo entregue o empreendimento agora, no final do ano. Mas você já pode visitar. Lindo demais a cobertura. Vale a pena você vir ver. Aqui tem uma sacadinha também. E eu quero te agradecer por assistir o vídeo até aqui. Muito obrigado. Se você tem interesse, chama aí. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Te prospete de saúde. Até o próximo vídeo. E tchau, meus caros.